Luciano Farias é motorista de ônibus, mas em datas comemorativas, ele se veste de personagem e alegra os passageiros da linha que trabalha. Luciano, inclusive, já foi personagem aqui do Balanço Geral. A Páscoa foi sobre rodas nesta linha de ônibus que circula por Curitiba. E olha aí quem ficou na boleia do busão. Passageiros apreciem a viagem. O que você achou de encontrar o coelhinho hoje e ganhar chocolate no ônibus? Foi muito legal. O motorista por trás desse coelho, que teve toda a ideia e organizou tudo com a ajuda da família, sentiu que a missão foi cumprida nesta Páscoa. Decoração desde as 5 da manhã na empresa fazendo e gosta, fazer o bem e faz bem. Neste Natal, ele enfeitou o ônibus que trabalha e saiu pelas ruas da cidade. Assim, vestido de Papai Noel. Muito emocionante, né? Por onde eu passei, as pessoas queriam fotos, queriam acompanhar. Um dia de bastante calor, eu com a roupa aqui, mais feliz. Só que no dia 24, a surpresa. Eu fui fazer a ação que eu faço todos os eventos, todos os dias, datas comemorativas. No dia 24, troquei de roupa e acabei esquecendo. O nervosismo que eu tenho no dia do evento, em cima do banco. Assim que eu cheguei no término do centenário, alguém entrou no ônibus e achou o celular, né? E o celular ali na capa, já tem minha foto, que identificaria eu e tudo mais, né? Mas, infelizmente, a pessoa não quis fazer o bem, né? Devolver pra mim. Luciano espera reencontrar o celular, pois ali está a história da sua vida. Eu preciso, eu precisaria muito encontrar. Eu sei que alguém deve estar com esse aparelho. Então, jamais, não estou causando ninguém. Eu só queria de volta, vou pagar uma recompensa. Vou agradecer muito grato a essa pessoa que encontrou, se puder me devolver, né? E apesar de ter o aparelho levado durante uma ação de caridade, este homem não desanima. Diz que vai continuar ajudando o próximo. É o que eu sempre falo, a gente tem que cada um fazer a sua parte, porque dá para fazer o bem, né? Fazer o bem não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, faz bem, né? Então, até fiz apelo, tudo em redes sociais, para a pessoa me devolver. Não falei que a pessoa usou de má fé, né? Quem achou me devolver, né? Mas, até agora, nada, né?